Pano Carlos Henrique, Diácono Valdeci e Seminarista Luta e Tiago. Pano Carlos Henrique, Diácono Valdeci e Seminarista Luta e Tiago. Pano Carlos Henrique, Diácono Valdeci e Seminarista Luta e Tiago. Pano Carlos Henrique, Diácono Valdeci e Seminarista Luta 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 e Seminarista Luta. Pano Carlos Henrique que está fazendo a visita pastoral na nossa comunidade e com muita alegria veio junto celebrar aqui conosco. Então eu peço para a comunidade, vamos acolhê-lo com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que vos reuniu no amor de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Senhor Jesus Cristo.